Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Agora a gente já vai começar a pensar no que o Eduardo Barros pode fazer no mundo do Atlético, como vai ser esse trabalho dele. E quando o Dorival chegou, existia uma expectativa muito grande da utilização dos jovens, né? Já que o Dorival foi um técnico que revelou muita gente ao longo da carreira, Neymar, Coutinho, Oscar, enfim, gente pra caramba realmente. Mas não foi o que aconteceu, ele acabou opinando por os jogadores que chegaram, por os jogadores mais experientes. E agora a gente volta a ter essa expectativa com o Eduardo Barros. Eduardo que treinou esse time sub-23 em 2020, ali na primeira metade do Campeonato Paranaense, conseguiu potencializar vários jogadores, fez escolhas erradas também, mas ao longo da competição desenvolveu, já já desenvolveu o Pedrinho, que acabou sendo o melhor jogador daquela primeira metade do Campeonato. E ontem o pessoal da Trex informou que alguns jovens vão descer pro time, pra jogar o Brasileirão sub-20. Então eu resolvi pensar assim, pô, o cara gosta de usar jovens, tem um histórico de trabalho com jovens. Até mesmo no ano passado deu mais chance pra Avila, deu mais chance pra Eric, deu mais chance pra outros jogadores ali. Vitinho acabou ganhando minutos com o Eduardo no ano passado. Então, vamos pensar, pô, se uma galera vai ser rebaixada, não é rebaixada, mas vai jogar o Campeonato Brasileiro sub-20, quem com as jovens o Eduardo pode usar de uma maneira relevante, assim, com hierarquias diferentes, com momentos diferentes, com posições diferentes dentro do elenco, mas também podendo ajudar de maneiras diferentes. Alguns podem ajudar mais, outros podem ajudar menos, alguns pra serem realmente titulares, outros pra entrar no último tempo, outros pra compor elenco, ser a segunda, terceira opção, mas todos com sua devida importância. Então, pra começar a fazer a lista, eu vou começar pela defesa. Na defesa, eu acho que a gente pode contar com o Kelvin, a gente pode contar com o Eric, a gente pode contar com o Edu, a gente pode contar com o Halter e a gente pode contar com o Abner. Uma média realmente muito baixa pra defesa. vocês podem se apegar ao fato, a defesa tem que ter alguém mais experiente. Sim, concordo, não acho que essa vai ser a defesa titular do Atlético durante 2020. Longe disso, mas imagino que o Edu, quando receber minutos, vai corresponder. É um zagueiro muito, muito bom. Kelvin e Abner, pra mim, são titulares e nem se fala mais nisso, né? O Halter tem uma importância ali, sendo a primeira e a segunda opção, quando tem uma alteração na zague. Então, você já vê ali a relevância no sistema defensivo. Ainda tem o Eric, né? Que pode jogar ali na lateral, pode jogar no meio campo. Um cara muito versátil, tava um tanto de lesão. Vinha muito bem jogando na lateral direita. Vamos ver onde o Eduardo pensa utilizar ele. No passado, o Eric foi um jogador que recebeu muitos minutos com o Eduardo na reta final do Campeonato Brasileiro, fez gol contra o Corinthians e tudo mais. Então, o sistema defensivo, eu vejo, é um suporte muito interessante dos jogadores jovens. Agora, pensando no meio campo. No meio campo, eu separei Alvarado, Léo Gomes, Cristian, Ravanelli. E me botei o Pedrinho ali no meio, pra também pontuar que eu acho que ele tem que ser mais esse cara atrás do centroavante do que ponta. No meio campo, novamente, peças muito interessantes. Ali, a concorrência já é maior. Você tem o Wellington, você tem o Richard, você tem o Cidadinho. Mas, mesmo assim, existe uma expectativa muito grande ainda pra gente ver Alvarado e Ravanelli. O Pedrinho pode ser deslocado da ponta pro meio, já que foi assim que ele atuou o melhor no Campeonato Paranense. De frente pro gol, vendo o jogo assim, não tendo espacinho de campo na ponta, sabe? O Cristian foi outro jogador que jogou muita bola com o Eduardo Barrios. Então, imagino que tenha alguma moral. Em vários momentos, o Eduardo perdeu o Cristian, porque o Dorival precisava dele com a equipe profissional. Ele não conseguia achar um substituto ali. O Ravan, o Denner, foi deslocado. Então, o Eduardo sabe o potencial do Cristian também. O Léo Gomes é um jogador que eu acho que tá na situação mais complicada. Já tem 23 anos. E tem uma concorrência, ele pesada. Entre o Wellington Richard e dois jogadores com muito nome. Não tô nem falando nem desempenho, mas muito nome. Vamos ver qual vai ser a utilização desse jogador. Mas, novamente, um suporte muito interessante é um setor que a gente vê dificuldades. O meio campo hoje do Atlético é um meio campo que, a gente sabe, toca muito a bola, mas cria muito pouco. Então, você ter jogadores como o Cristian, que pode tirar um Coelho da Cartola, o Petrinho, o Ravarelli. Alvarado a gente tem que ver. Realmente, é um jogador que, apesar do estudo, a gente precisa de mais minutos de observação. Mas são jogadores ali que elevam o potencial desse meio campo. E a gente não tá falando de jogadores como Ramon, como Reinaldo, como Julimar, como Paulo Vitor, sabe? Que realmente são jogadores pra próxima temporada. O próximo time de aspirantes deve ter esses jogadores como referência. Mas, não. A gente tá pegando jogadores que já estão preparados o suficiente, podem entregar no jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Cristian não jogou nada contra o São Paulo. O Pedrinho não vem jogando nada. Cara, ele precisa ser escalado na posição dele, né? A partir desse momento, a gente faz um julgamento. Tá valendo a pena escalar eles? Não tá valendo a pena escalar eles? Por enquanto, acho que é completamente impossível a gente definir o desempenho de determinado jogador escalando ele fora de posição, ainda mais sendo jovem. Então, é uma situação que a gente precisa esperar, a gente precisa ter calma. A gente precisa ver o que o Eduardo pensa em relação à função, ao posicionamento desses determinados jogadores. Se eu olhar na linha de frente no ataque, são vários nomes. O Fabinho, que acabou de chegar, tem o Vitinho, tem o Jajá, tem o Pissolho, sabe? Então, é um ataque também que sofre com a falta de gol, sofre com a falta de finalização, mas tem jogadores importantes. Obviamente, a importância do Vitinho é diferente da importância do Jajá. Quem é melhor? Eu considero o Jajá. O Jajá entrou contra o São Paulo, já deu um chapéu ali. É um cara que tem muita, muita, muita técnica. Consegue tirar cores da cartola de uma maneira muito fácil, um drible muito bom. A gente ainda não achou um ponta esquerda. O Carlos Eduardo é jovem também, não é um cara velho. Mas, mesmo assim, se tivesse que escolher um ponta para ser titular, eu escolheria o Jajá. Quero ver o Fabinho também, mais minutos, mas é um cara que tem o poder de atuar em várias fases do ataque, tanto pela direita, quanto pela esquerda, como de centroavante mesmo. Tem o Bissoli, que é um jogador que eu acho que faz uma temporada muito interessante. No jogo contra o São Paulo, muita gente criticou, mas em vários e vários e vários momentos esteve sozinho. E quando recebeu uma bola com um time mais compacto, ofereceu uma grande chance para o Léo Cidadinho. Então, acho um cara de um destaque imenso. O Vitinho é um cara para compor o elenco. É o segundo, terceiro reserva ali da ponta esquerda, mas é um cara que pode entrar um jogo ou outro e pode ajudar. Já são dois gols e uma assistência no Campeonato Brasileiro. Então, a gente não pode ignorar a importância do Vitinho. Então, o que eu quero mostrar para vocês é óbvio. Existem jogadores que a gente precisa ter calma. O Edu não vai ser titular desse time, sabe? O Christian não vai ser titular desse time. Quer dizer, esse eu até gostaria que fosse. Mas o Jajá também acho improvável que seja titular desse time. Também gostaria que fosse. Mas são pesos diferentes, mas jogadores que podem colaborar. Hoje o Atlético tem uma deficiência muito clara, que é no último terço ali. Criar jogadas é muito difícil. Não vem conseguindo de maneira clara. E com o Eduardo Barros existe uma liberdade maior nessa parte do campo. Então, a gente espera ver mais de Pedrinho. A gente espera ver mais do próprio Bissoli. Criar uma liberdade para o Jajá. Que apesar de todas as deficiências na hora de recomposição, que contribui muito na frente, sempre que entra faz um foguinho ali pelo lado esquerdo, sabe? Tem a entrada do Fabinho, tem a boa opção do Vitinho, tem o Ravanelli podendo ser o articulador que a gente está procurando nesse meio campo. Então, não sei se o Eduardo vai lutar. A gente tem que esperar para ver. Mas ele tem um bom suporte ali de 13, 14 jogadores que podem elevar o nível de um time que, se a gente for olhar dos experientes, talvez não seja tão potente. Mas com 4, 5 jogadores ali mais experientes e esses jogadores mais jovens, acho que dá para ter uma junção. O Atlético não conseguiu um equilíbrio em vários fatores ao longo da temporada. E eu acho que um dos fatores é esse, de tentar unir os jovens com o elenco mais experiente. Então, acho que vários deles estão preparados, sim. Acho que alguns precisam descer, acho que alguns precisam de mais minutos para conseguir se consolidar com o elenco principal. Mas esses que eu citei, eu tenho total confiança e apostaria muito. Óbvio que um Pierre Santos, óbvio que um Reinaldo, óbvio que talvez até o Bruno Leite possa descer para o Brasileiro no sub-20. Mas esses jogadores citados podem ajudar bastante o Atlético. Vamos ver se o Dudu vai usar a base. A gente tem nosso mantra aqui, Fiana Piazada, e torcer para que seja um trabalho mais leve, um trabalho explorando o que o clube pensa. Que a gente fala muito de jogo cap, mas a partir do jogo cap existe a iniciativa e o sonho de usar 60, 70% do time da formação do clube. Então, vamos torcer para que isso comece a acontecer. Sei que é um processo de consolidação de várias peças, mas torcer para esse processo. Recomece que no último período ali, 2017, 2018, 2019, Léo, Renan, Bambu... Bambu não foi da formação do clube, né? Mas foi uma prospecção ali. O Bruno, enfim, o próprio Pablo, Santos, os vários jogadores que foram formados pelo clube se consolidaram. Agora a gente quer ver essa nova leva. Então, para isso, eles precisam de minutos. E o Eduardo fala muito de merecimento e fala muito que experiência se adquire jogando. Então, vamos ver se ele mantém uma coerência nesse discurso. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Quero saber para os jovens que vocês apostam mais aqui. Se inscrevam no canal. Tem grupo de membros agora. 5 Prata vocês ajudam bastante a gente. E deixa like, comenta, e colabora com o nosso trabalho. Eu, tamo junto. É nóis.